O tal AgroLink está na Agrobrasília e eu estou no stand da Massey e eu converso agora com o Paulo que vai nos falar sobre a série 7700. Me explica um pouquinho mais as especificações. Olá, extrator da série 7700 é um lançamento da Massey que foi feito na AgriShow, nós estamos trazendo aqui para a Agrobrasília. Ele é um trator padrão mundial, ou seja, a gente está trazendo o mesmo trator que é fabricado e produzido na Europa, nos Estados Unidos, nós estamos trazendo esse trator para cá. Ele é uma evolução dos tratores 7.415, já conceituado e já bem divulgado aqui na região. É um trator com diversas vantagens para o produtor. Ele tem uma cabine com conforto operacional muito maior, ele tem motorização eletrônica tier 3, já atendendo as normas da legislação Marum. A gente dispõe de várias opcionais no trator que até então não tinha e é inédito aqui para o mercado nacional. Hidráulico dianteiro, levante traseiro com a carga maior do mercado. Temos opção também de suspensão dianteira. Além de tudo isso, temos uma transmissão 100% automática, com a transmissão Dynasix 24x24 já conhecida no mercado, que com o motor eletrônico vai entregar muito mais torque para o operador, vai poder entregar um motor mais econômico e no final do dia um rendimento muito maior, um rendimento operacional muito maior para o produtor para ele conseguir fazer o que ele precisa, com um tempo menor e com um ganho de combustível para chegar no final do plantio, ter um ganho de tempo e um ganho econômico considerável. Paulo, esse trator também segue uma padronização da empresa, da Massey. Eu queria que tu nos explicasse um pouquinho mais o que é essa especificação de padrão da empresa. A Massey agora com os produtos novos, ela segue toda uma padronização, desde a nomenclatura ao produto final. A série 700 tem opcionais de 195 a 250 CV, ou seja, a gente pega um trator onde esse daqui atrás, ele é o 7719, ele é um trator da sétima geração com 195 CV. Nós temos o trator de 230 CV, que é o 7722, o trator de 250 CV, que é o 7725, e todos seguem esse mesmo padrão de nomenclatura. Além disso, todos seguem o mesmo padrão de cabine, conforto da cabine, o mesmo da Europa, o mesmo que está aqui. Motorização, nosso motor SISO, motor ACO Power, é o mesmo motor que vai no trator europeu. Os opcionais que o trator oferece em questão de tecnologia de agricultura de precisão, hidráulico, potência, tipo de pneu, segue a mesma padronização. E é um trator que já está no mercado mundial, já conceituado, que foi feito vários anos de teste aqui no Brasil, até chegar no conceito final para lançamento. Então, é um trator já bem conceituado, que o produtor com certeza vai ter um ótimo custo-benefício na compra. Aqui para a Agrobrasília, consegue atender os produtores da região do Cerrado também? Sim, conseguimos atender. Esse trator, na verdade, ele é feito para o Cerrado, ele é feito para o produtor que demanda de alta tecnologia, ele é feito para o produtor que demanda de máquinas maiores, que precisam plantar em um tempo menor, em uma janela de plantio menor. Então, a gente tem um produto certo para o produtor com um custo-benefício muito bom e condições imperdíveis aqui para a feira. Eu conversei com o Paulo Carrigio, que é coordenador comercial da Massey. Aline Merladetti, para o Portal AgroLink. Aline Merladetti.